Deixa eu mandar os meus beijinhos aqui rapidinho, hoje eu tô muito tom sobre tom, né Ivan? Tô da cor do cenário hoje, mas é porque eu adoro o verde, só porque o verde é esperança, sorte e é agora também. Vamos lá, eu quero mandar um beijo pro Sérgio e pra Rose. O Sérgio trabalha lá no varejão da Ponta Negra, eu tenho que mandar porque é lá que eu compro as coisas, e o pessoal fica o tempo todo lá pedindo beijinho e eu preciso mandar beijinho pra todos. Sérgio e pra Rose, um grande beijo lá do Santo Inês e pros filhos deles, Ícaro e Iago, olha que nomes, que nomes lindos. Quero mandar um beijo também pra Tamires e pras filhas da Tamires, a Rebeca e a Jamile moram lá na Vila da Prata. Não tem não, tem desconto não, viu? Tem desconto não, vou logo, a gente paga o que tá mesmo ali no preço. Tem carinho que não tem preço, isso é que tem. Carinho, muito carinho. E a gente paga qualquer preço por um carinho. Carinho é que vale a pena, tá? É. Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comida. Gente, olha só, ontem nós recebemos um vídeo da... Ah, meu Deus. Adria Fernanda e a Adria Fernanda moram lá na Cachoeirinha. E a Adria Fernanda mandou um beijo pro pai dela que fez aniversário ontem. A gente não conseguiu colocar o vídeo dela ontem. O nome do pai dela é Orimar Araújo. Os dois moram lá na Cachoeirinha, né? Na zona sul da cidade. E eu tenho que soltar o vídeo da Adria, que é um amorzinho apaixonante. Não posso deixar de colocar o vídeo da Adria, mas o aniversário do pai dela foi ontem, mas ele vai ganhar parabéns hoje. Solta aí o vídeo. Olá, pra todo mundo do programa agora. Gente, só avisando, é sério. Eu sou hiper, super, mega fã do programa agora. E, olha, eu até aprendi a mandar um beijo, Peixinho Coração Explode, sempre vendo a Márcia Lasma mandando. E, ó, agora eu vou mandar um beijo especial pra ela. E agora, ó, outro beijo especial, mas esse aí é pra todo mundo da produção. Gente, então, meu vídeo é esse. Já dei meu recado. Eu sou muito, muito fã do programa agora. E eu queria que ela mandasse um beijo especial pra mim. Ai, gente, meu Deus, eu ia esquecendo. Márcia, por favor, manda um beijo especial para o meu pai. Hoje é aniversário dele. Ó, segredo só nosso, hein? Ele tá fazendo 52 anos hoje. E eu queria muito que você mandasse um beijo pra ele, tá bom? Ó, já dei meu recado. E, por favor, não esquece desse meu pedido especial. Hoje é aniversário dele. E eu preciso muito que você mande um beijo, Peixinho Coração Explode, pra ele. Que gracinha! Eu quero dizer, Adria, que o seu beijo, Peixinho Coração Explode, mas olha... Muito melhor do que o meu. Eu vou até te imitar pra poder ficar um beijo bom, porque o teu beijo foi muito melhor do que o meu. E eu vou mandar agora. Se prepara aí, Rui, que toda vez que tu fica tremendo essa câmera aí, devagar. Beijo, Peixinho Coração Explode, pro Ourimar Araújo, que é o pai da Adria Fernanda. Essa criança de 10 anos, lá da Cachoeirinha, super articulada. Fala melhor do que eu e eles merecem um beijo. E ela não grita. A direita acabou de dizer. Seu Cândido, que tá me assistindo também, lá da Miranda Correia, lá em Iranduba. Um beijo pra todo mundo de Iranduba e um beijo principalmente pro seu Cândido. Especialmente, a gente não fez o vídeo ainda, mas o Ivan me lembrou. Só que a gente aqui na correria não conseguiu fazer, viu, seu Cândido? Mas a gente vai fazer o seu vídeo hoje. Não quero nem saber, nem que eu fique um pouquinho mais aqui depois do programa, viu, Ivan? A gente faz logo o vídeo dele pra mandar. Seu Cândido. Essa pessoa... Essa pessoa espetacular, que esconde o controle da televisão na hora do almoço, na hora do refeitório, pra ninguém mudar o canal. Você tem o meu respeito. Vou logo avisando. Vamos lá, são 11 horas e 3 minutos. Você que tá aí acompanhando o programa da comunidade. Sabe que a gente sempre tem aqui o nosso Agora Premiado, que é pra agradecer você que é telespectador assíduo do programa. Assiste o programa todos os dias, tá todo o tempo aqui participando de tudo que acontece aqui no nosso programa da comunidade. Hoje nós temos um bolo prestígio. Hum! 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 Calma aí, que o diretor está me dando um comando, gente. Olha só. É o seguinte, povo. O nosso Agora Premiado é pra você que assiste o programa, que quer vir aqui na TV, quer ver a TV e quer vir buscar o prêmio. Porque tem muita gente que tem ligado pra cá, dizendo que quer participar do programa. Na hora que eu digo alô, fala lá direitinho o nome, porque hoje é gostinho caseiro. Hoje é bolo da vovó Tereza. E você que tá aí do outro lado, tá acompanhando o programa da comunidade, aí vem, atende direitinho. Bolo da vovó Tereza! E não vem buscar o prêmio. Aí outra pessoa que queria vir buscar o prêmio, fica sem ganhar a premiação do Agora Premiado. Então você que tá aí do outro lado, quer realmente o prêmio, quer vir buscar o bolo, né? É claro que o bolo é um bolo delicioso, é um bolo prestígio, lá da vovó Tereza. Ai, que delícia! E é um bolo que além do sabor que tem, o bolo da vovó Tereza, tem também todo o nosso carinho, todo o nosso amor pra você que é telespectador. Então esse bolo, além desse doce todo, dessa delícia toda, está cheio de energia positiva, minha gente. Então vem buscar o bolo, que a gente quer que você venha buscar o bolo. Na terça-feira a gente fez aqui, a pessoa ganhou e tudo, e não veio buscar o bolo. Então, agora a produção disse que tava uma delícia, você não sabe o que perdeu. Vou logo avisando. Então hoje tem Agora Premiado, 3307-3951, 3307-3952. E hoje a gente tem... Mas aí não vai ter agora premiado? Não? Vai? E hoje, aí você vai ligar pro 3307-3951 e 3307-3952. Não é pelo WhatsApp. E por falar em bolo, porque muita gente ganha o bolo, né? Pra poder cantar parabéns. Eu vou mandar parabéns pra chefa! Pra chefa! A rosa do nosso jardim tá fazendo aniversário hoje, minha gente. Por que eu não vim de rosa, né? Que vacilo! Eu devia ter vindo de rosa. Vou mandar um beijo, peixinho, coração explode pra chefa! Beijo, peixinho, coração explode misturado com um aviãozinho. Porque isso aqui é aviãozinho, né? Presta atenção. Aviãozinho no helicóptero. Rui, tu capricha nisso, Rui. Olha aí a chefa, a chefa tá fazendo aniversário hoje. 28 anos! 28 anos a chefa tá fazendo. 28, 28 anos. Com essa carinha de 25 e esse corpicho de 18. Né, chefa? Cacete, eu puxei que só o saco dela agora, não puxei? Rui, tu balança essa câmera direita, essa explosão, Rui, que é o aniversário da chave. Vou tentar de novo, hein? Vou te contar, olha. Eita, quem é? É aqui! Pra onde é que eu olho? É pra cá mesmo. Vamos lá, você que tá indo ao lado acompanhando a gente, pode ligar e participar pelos nossos telefones também pra fazer denúncia. E o nosso WhatsApp 991537959 também tá conectado com você. Vamos lá pros destaques? Você que acompanha a gente. Fala isso, a gente nunca mais lê a mensagem do destaque, né, Ivan? Ô, nunca mais lê as mensagens do WhatsApp. A gente vai ler hoje? O que é que tu queria que tu falou, Márcio? Eu esqueci de alguma coisa, meu Deus. Ah! Em outra ocasião a gente vai mostrar. O ganhador de ontem, do gostinho caseiro de voz. A gente acabou não mostrando agora, mas em outra entrada, quando eu falar de novo do Agora Premiado, a gente vai falar do ganhador de ontem. Que veio hoje buscar, né? Aquele lá, né, o cidadão. Vem aqui, bate foto comigo, fala um monte de conversas pra lá. Olha aí, ó. Ele veio, ele queria bater foto comigo. Aí ele me viu e falou assim, pô, mas tu fala que só. Só, né? Ele disse pra mim, olha. Eu falei, eu... É porque eu não... Falou que tu falou, pô, tu é muito magra. Só tu cabelo que tu parece muito magra, esse cabelo preso. Eu achei que foi bom. Não reclamei, não. Agora ele disse que eu falava demais. Eu falo, gente. Eu falo porque é uma hora e quarenta de programa. Se eu não falar, quem vai falar? Hã? Daniel Carvalho é o ganhador do gostinho caseiro de vó lá do Crespo, zona sul da cidade. Daniel. Ele veio buscar o prêmio dele. Olha só o Daniel. Né? Agora, se não vinherem buscar o bolo da vovó Tereza, eu tenho o maior prazer em comer. Né, Carlinhos? A gente tem o maior prazer em comer. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Vamos acompanhar agora os destaques do programa da comunidade? Você que tá assistindo a gente, quer saber o que aconteceu? Hoje o dia amanheceu, assim, cheio de novidade, né? A gente vai trazer informações pra você. Inclusive, eu fui vítima de uma dessas novidades. 11 horas e 10 minutos, o rompimento de uma adutora da Constantino Nery. Causa um verdadeiro caos no trânsito na manhã de hoje. Eu fui vítima disso. Fui vítima. Eu saí do São Jorge. Tenho que cruzar a Constantino e a Jhama Batista pra poder chegar aqui na TV. Fiquei exatos 60 minutos. Só no trecho entre o São Jorge e a Pará. Presta atenção só nesse tempo todo. De Jhama, Constantino Nery, Torquato Tapajós. Todas as ruas que afluem ali na Constantino Nery, que chegam ali na Constantino Nery, ficaram paradas. Muita gente nervosa, muita gente estressada no trânsito. Nesse momento que a nossa paciência é testada. E eu mandando mensagem pro pessoal aqui. Tô chegando, gente. Tô testando a minha paciência aqui. Mas, enfim, a gente vai trazer outros detalhes sobre mais esse rompimento da adutora lá do T1, que não é a primeira vez que acontece. A gente também acompanhou hoje, de manhã cedo, infelizmente, na ronda policial do programa, um corpo encontrado na Avenida Tefé. O homem, né? Era o corpo de um homem. E ele foi morto a facadas. E ainda não se sabe a motivação do crime. A gente vai destacar essa ronda policial do programa da comunidade. Infelizmente, a gente vê aí, olha, mais uma pessoa morta. E não foi só isso, não. A gente também vai trazer mais uma morte, também a facadas, lá em Parintins. Uma universitária foi morta com três facadas. Tadeu de Souza vai trazer os detalhes pra gente lá da ilha. E, principalmente, essa preocupação que os parintinenses têm enfrentado com relação à segurança lá da capital. Já tem aí a acusada, né? A gente tá acompanhando aí que já tem a autora, a suspeita, de quem matou essa estudante universitária. E te sai de Parintins, volta aqui pra capital, vai lá pra zona sul da cidade, onde um homem também foi morto a tiros no estacionamento de um shopping. Ele era presidiário e cumpria a pena em regime semiaberto. Você acompanha imagens dele ainda passeando dentro do shopping. O momento em que ele sai do shopping, né? Olha lá, lá de trás, ó, que tá com uma sacolinha na mão. E, infelizmente, em seguida, ele foi morto no estacionamento do shopping. Era ex-presidiário. A gente tava com um boné na mão. Olha aí, o corre-corre, um corre-corre no estacionamento, bem na frente ali, por trás ali do Estúdio 5, olha, no momento em que ele sai correndo. E são os dois que correram atrás dele, que são os acusados da morte dele, os suspeitos da morte dele, né? E a gente traz aí, ele tava com um boné na mão, olha só, né? E a gente vai trazer outros detalhes pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Traz também prestação de contas da Polícia Civil, adoro. Cinco pessoas são apresentadas, acusadas de assaltar uma loja de eletroeletrônicos na capital. Entre as pessoas presas, uma adolescente foi apreendida. Olha aí, adolescente, podia estar estudando pra poder produzir, virar uma pessoa de bem, infelizmente envolvida com cometimento de infrações penais, com cometimento de crimes. E ainda, notícias de trânsito, homem morre em acidente na colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital. Ele estava em alta velocidade e apresentava sinais de que podia estar embriagado. É destaque hoje no programa da comunidade. São 11 horas e 13 minutos, tem ainda a nossa participação. Você que tá aí acompanhando, tem como o Volta entrar agora, diretor? Não, né? A gente vai entrar depois só? Como é que tá a situação do Volta? Vai entrar depois, né? A gente hoje vai trazer informações pra você sobre polícia, vai trazer os destaques da comunidade, a denúncia da comunidade. Você pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp. São 11 horas e 14 minutos. O agora, desta quinta-feira, já tá no ar. E a gente já abre essa edição do programa da comunidade com denúncia de moradores. É, a gente vai trazer informações sobre a reclamação de moradores. Você que tá aí do outro lado, sabe que a gente não deixa passar a denúncia da comunidade. E a gente vai trazer hoje a denúncia de comunidade da área, de pessoas que moram em uma área nobre da cidade, na zona norte de Manaus. Eles reclamam da falta de infraestrutura. Cerca de mil famílias têm que conviver diariamente com a falta d'água, falta de iluminação pública e ainda toda a falta de estrutura que tem na rua, onde esses moradores a residem e acabam reclamando. A rua não tem uma série de coisas, viu? Não tem nem sequer CEP. É, não tem nem numeração. Vamos lá, você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora, aqui na tela. A comunidade área nobre já existe há mais de 23 anos e nunca recebeu infraestrutura. Aqui moram cerca de mil famílias. A rua Orlando Marreiro é a principal da comunidade. Ela também é utilizada por moradores de bairros vizinhos para se chegar à Avenida das Flores. Seu Gonçalves, de 84 anos, expressa a indignidade de quem vive em um local sem infraestrutura. Existe um abandono muito grande dos poderes públicos. Primeiro de tudo, aqui não tem luz pública, é gato, não tem água. O povo tem que sair pedindo de quem tem poça. De quem poça que é uma coisa, sinceramente, humilhante, muitas vezes. É humilhante você chegar e estar implorando por uma gota d'água porque você precisa de uma água para fazer o seu alimento, precisa de uma água para você se assiar, tomar seu banho, tudo isso. E nada disso tem porque os poderes públicos não se interessam. E por aqui ainda falta muita coisa para ser feita. Seu Ribamar, de 69 anos, fica impedido de receber qualquer tipo de correspondência. Aqui nós não temos comunicação, o correio não vem, entrega nada aqui. Se não chega as cartas na casa de seu Ribamar, a água, só de poço artesiano, que ele divide com quem não tem. Teve tempo aqui, verão atrasado mesmo, porque eu dava água para muita gente aqui, né? Porque o único poço que não secou foi o meu. Se o senhor não tivesse o poço artesiano, o que ia acontecer com a família? Ah, bem, estava ruim, passava ruim, né? Porque não tem água mesmo, não tinha água encanada, né? Já vieram aqui, passaram aqui, fizeram alguma coisa, mas só no papel, né? Devido às condições da rua, os moradores enfrentam o calor escaldante, na longa caminhada de 2 quilômetros até o ponto de ônibus. À noite, o alerta de perigo está por todos os lados. Aqui, não tem iluminação pública. Os moradores são obrigados a deixar o lixo aqui nesse ponto, pois o carro coletor não passa na rua. Se falta dignidade para quem mora aqui, sobra reclamações. Eu estou cansada de ver essa situação aqui, a rua toda esburacada, nós somos cidadãos comuns e nós precisamos dessa mudança. O que é que falta para vocês virem entrar na nossa comunidade, sendo que aqui a Avenida das Flores já foi passada o asfalto, estamos a poucos metros, aqui por dentro é bem pertinho, não entraram com a infraestrutura para cá. E está uma situação de calamidade pública, a gente não tem escola, não temos posto médico, aqui tem uma creche no começo da rua que só iniciaram a obra, está mais de dois anos parada. Aqui as crianças ficam à mercê da própria sorte. Então eu quero respostas, eu espero respostas, que vocês façam alguma coisa, porque a gente está cansado de passar por tudo isso. Quem vive há anos a situação pede resposta do poder público. Aqui entra o asfalto, a tubulação, a encanação, a Manaus Ambiental entra aqui com a água, a Manaus Energia vem a organizar aqui a energia, aqui ninguém ainda paga a água, nem luz. Vocês se recusam a pagar esses serviços ou não? Não, a gente não se recusa, é por o contrário, a gente quer que eles venham legalizar aqui, que a gente quer pagar o nosso IPTU certinho, a água, a Manaus Energia, tudo para chegar em nossa casa, nossa carta, nossas correspondências. Estamos reivindicando situações que são direitos da gente, do povo, de nós aqui, da nossa população, da nossa comunidade. Você sabe que a gente vê aqui, eu estava aqui ouvindo a Alessandra reclamando de uma série de serviços públicos que eles não têm ali nessa comunidade, é comunidade de área nobre, esse que é o nome da comunidade, são pessoas nobres que moram lá com toda a certeza, e é por isso que até no início ali eu disse que era uma área nobre. É uma área nobre sim, porque moram pessoas nobres aí, mas o nome da comunidade, por coincidência, é comunidade nobre também. E aí a gente vê a Alessandra falando e ela reclamando que não tem escola, que não tem posto de saúde. Quando a Constituição da República foi promulgada lá em 88, a gente previu lá, o legislador previu lá uma série de direitos, e dentre esses direitos, direito à saúde, direito à educação, direito a serviços básicos previstos na Carta Magna, que todo mundo sabe o nome, todo mundo sabe que existe essa carta. Qualquer cidadão sabe o que é uma Constituição. Quando ela disse lá, a Constituição, que era para se dar a essas pessoas esse acesso à educação, à saúde, a uma infraestrutura digna, ela não quis dizer que é uma infraestrutura só no bairro lá da Zona Sul, só no bairro lá da Zona Oeste, só no bairro da Zona Centro-Oeste, não. Todos os bairros têm direito. E o pior, e ainda acrescento, o pior não, acrescento ainda, quando se referiu a acesso, ele quis dizer que o poder público é que tem que colocar perto das pessoas a educação, a saúde, a dignidade. Então, quando ela reclama que ela não tem uma creche, que a creche está lá, por fazer, não tem um posto de saúde, não tem uma escola ali perto, ela está reclamando uma acessibilidade que a nossa Constituição já prevê para ela. Não é para botar o posto de saúde lá na outra zona da cidade, dizer, não, lá tem o posto de saúde. Os moradores ali da Zona Norte podem se dirigir até a Zona Leste. Não, está errado. O acesso é botar perto da casa. O acesso é deixar ali, a mão do morador, o atendimento à necessidade fundamental, necessidade básica, que é a educação e saúde, pelo menos. Você que está aí do outro lado acompanhando, viu que é uma rua, como eu sempre digo aqui, né, é uma rua que parece rua de faroeste. Não tem nem vestígio de asfalto nessa rua, gente. Olha só isso. Aí passou o trator, saiu levando tudo que tinha pela frente até a pobre distribuidora do senhorzinho de 84 anos que estava no início da reportagem reclamando ali e acabou com o ganha-pão dele. Aí a gente vê uma situação como essa que você está acompanhando agora, de lixo jogado, e aí a gente já que fica logo tentado a dizer é a população que joga o lixo ali, a população está desperdício jogando lixo na rua. Vai colocar onde? Cadê o carro com o relator de lixo para poder passar e pegar o lixo da população? Não tem não. Cada um que se vire. É cada um por si e Deus por todos ali na comunidade nobre. Então não é assim, não é por aí que a banda toca. A gente precisa de uma resposta e a gente vai trazer para você agora o que a Semif disse. A Semif disse que tem conhecimento da situação e já está programando obras para atender a comunidade que vai começar ali pela Avenida Orlando Marreiro. Já o Serviço de Iluminação Pública, a Eletrobras Amazonas Energia informou que a área é uma invasão e que só pode executar o serviço depois de regularizar ali a localidade. E eles ainda disseram que estiveram no local no dia 1º de julho para verificar a possibilidade de resolver o problema. A equipe da Manaus Ambiental, com relação à falta d'água reclamada pelos moradores, disse que já está realizando análises técnicas na área. A Semusp, para variar, não respondeu. Não respondeu a nossa demanda com relação ao carro coletor de lixo. O Correio também não falou nada com relação à nossa cobrança por causa das correspondências que eles não recebem. E aí a gente discute aqui. É uma invasão. O poder público já diz logo, um dos poderes públicos, dos órgãos públicos, dizem logo ali. No caso, a concessionária, porque está representando o poder público ali, porque tem a concessão do serviço. É uma invasão. Uma invasão deixa de ser invasão quando o bem que está ocupado decorre o prazo do uso capião. Se não é um bem público. Porque bem público não tem ali como você fazer uso capião, porque não corre prazo para uso capião e ninguém pode se apropriar da terra, que é o caso do uso capião, que é previsto no nosso ordenamento vigente. 23 anos. Se ninguém reclamou a terra, se o poder público não fez a desapropriação dessas pessoas, o poder público concordou com a moradia delas aí. Então não adianta agora vir alegar invasão. Pode ter começado como uma invasão, mas a partir do momento que passa o decurso do prazo e eles ficam na posse do imóvel, que é o terreno, constroem casas e estão ali há 23 anos, aí vamos organizar a casa. Vamos organizar a casa. Está todo mundo dizendo que a partir do momento que tiver energia na minha tomada, a partir do momento que tiver água na minha torneira, eu quero pagar a conta de água e a conta de luz. Eles estão exigindo o que qualquer pessoa exigiria. E eles têm o direito deles. Sabe por quê? Porque a partir do momento que o poder público dormita, deixa que a pessoa faça o que quer. Depois não reclama que aquela pessoa está errada. Aí você tem que atender o direito dela. Porque a Constituição não abriu ressalva. Quando a Constituição diz que essa pessoa tem direito à saúde, à educação, tem direito aos serviços que outras pessoas têm, essa pessoa tem o direito, independente de ter sido proveniente de uma invasão, ou da compra de um lote. Não interessa. Agora o poder público não vem alegar que é invasão. O poder público tem que resolver. Porque essas pessoas pagam impostos. Essas pessoas pagam tantos impostos quanto nós. Só não pagam ali o IPTU porque ninguém foi lá regularizar o IPTU delas. Só não pagam as taxas por causa do serviço, porque o serviço não foi colocado à disposição. E elas estão pedindo esse serviço. São 11 horas e 25 minutos. A comunidade nobre precisa da nobreza dita no nome. Precisa que essas pessoas tenham dignidade para poder sobreviver. Não dá para a gente ver uma situação como essa e achar que está tudo bem, está tudo normal. Quando a gente se acostumar com o que está errado, aí acaba a paz social. Quando a gente vir essas ocorrências e essas situações e achar, ah, gente, nem é tão grave assim. Como assim não é tão grave? É grave. É grave a pessoa não ter água para tomar banho. É grave a pessoa não ter água para fazer a comida. É grave a pessoa não ter energia elétrica. É grave, gente. É grave não ter iluminação pública. São serviços básicos e que, para eles, não existe. E eles precisam ter esses serviços colocados à disposição porque eles são cidadãos manauenses e merecem esse serviço e têm o direito. Não é nem questão de merecimento. Têm o direito. A gente vai acompanhar direitinho esse serviço todo e principalmente as promessas aqui dos órgãos públicos ao informarem para a gente datas e providências que vão tomar e a gente vai acompanhar. Porque se for o caso, a gente vai voltar lá de novo. Igual como a gente fez lá na Avenida Buritis. Até resolver o problema lá na Buritis, na Rua 7 de Maio. Vamos lá. A gente está de olho. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. A gente vai para um rápido intervalo e 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 vai para